Olá! Tudo bem com você? Espero que sim! Hoje a receita é de um suco que aumenta a imunidade. 200 ml por 3 reais. Isso mesmo! Podemos nutrir nosso organismo de forma saudável e econômica. No final do vídeo vou dar dicas de economia. Solta a vinheta! Eu vou usar 200 ml de água de coco. O coco hidrata e melhora o sistema imunológico. Eu compro o coco assim, in natura. Aproveito também para comer depois da polpa da fruta. Por isso eu vou fazer 4 furos com a faca usando um martelo de carne para fazer um buraco grande e eu colocar a colher e retirar a polpa do coco. Mas eu não vou usar a polpa do coco para fazer o suco. Só estou mostrando aqui como eu faço para não perder essa polpa nutritiva do coco. Eu não perco nada! Ainda mais falando de fruta. Eu amo coco! E você? Você pode comprar apenas a água do coco, mas que seja do coco natural. Não suco aquele coco em caixinha, tá? Eu não perco nada! Eu vou usar... um inhame pequeno, desse tamanho. O inhame melhora problemas respiratórios e aumenta a imunidade. Eu vou usar 1 quarto de uma cenoura. A cenoura, ela fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de vitamina D. Eu vou usar 1 laranja, sendo ela uma fruta cítrica, que é carregada de vitamina C, é essencial para fortalecer o sistema imunológico. Eu vou usar uma folha de couve, ela é muito importante para proteger o organismo de infecções. Todos esses elementos têm muitas vitaminas e auxiliam para o aumento da imunidade do nosso corpo. Ou seja, um corpo blindado não deixa entrar nenhum ladrão. O ladrão aqui, no caso, é o vírus ou a bactéria, que deixará você fraco. Então, bora brindar o seu organismo? Ele é maravilhoso, pessoal! É super gostoso, nutritivo. Então, façam que vocês vão gostar. Vocês vão adorar. O seu organismo agradece. E esse suco ficou para mim R$3,00, com muitas vitaminas, que ajudará o seu corpo a blindar qualquer tipo de vírus e bactérias. Ah, Lê, na minha cidade está tudo caro. Legumes, frutas, verduras. Eu sei. Aqui também teve um aumento. Mas assim, eu vou te dar uma estratégia que eu acabo pagando mais barato. E eu vou falar para você o meu segredo. Eu compro na feira e vou quase perto do meio-dia, onde eles colocam várias coisas em promoções. E eu gosto muito, porque eu economizo. E aí, gostou da dica? Eu gastei R$3,00 para fazer esse suco. Uma dose diária, você já está nutrido. Eu prefiro tomar de manhã. Eu acordo, já tomo água com limão para fazer a limpeza do organismo. E em seguida, já tomo esse suco extremamente nutritivo. Faça o suco e medir do que achou. Já deixa o like. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, que eu vou adorar a sua companhia aqui. Aperta o sininho de notificação para você ser avisado de novos vídeos. Faça um tour pelo canal. Tem muitas dicas de alimentação saudável, dicas de economia, dicas de emagrecimento, de renda etra e muito mais. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!